Mais uma edição da Corrida de São Silvestre em São Paulo. A disputa que tradicionalmente acontece no último dia do ano terá a presença de um morador de Balneário Camboriú. E tem um detalhe, o atleta é cego e vai participar da prova com o seu cão-guia. Essa dupla está preparada e pronta para encarar esse desafio. Veja aí. Enquanto o Marcos treina Muay Thai, o cão-guia dele, a Dubai, fica à espera. E esses dois estão juntos em todos os momentos. Afinal, essa cachorrinha é quem leva o parceiro, já que o Marcos é cego há dois anos e meio. Na praia, nas ruas, os dois são mesmo inseparáveis. Mais que uma companheira, a Dubai é um grande presente na vida deste jovem de 24 anos, que ficou cego depois de ser atingido por uma bala perdida na saída de uma casa noturna de Camboriú. Desde lá, o Marcos se recupera. Ele teve depressão. E foi quando recebeu esta super amiga, que ele voltou a ter uma vida normal, mesmo sem enxergar. Ou melhor, passou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Perdi a visão aos 21 anos de idade. Eu me senti preso. Como você comentou, eu era muito ativo, sempre do esporte. E a perda da visão, para mim, foi muito drástico. Eu me senti preso dentro de mim mesmo. Isso é um sentimento muito... que não dá para explicar. E o meu sonho era ter a minha autonomia de volta. Eu tenho uma filha de três anos e meio. Na época, ela tinha oito meses. O meu sonho era poder ir até minha filha, sem depender de ninguém. Um dia, a Dubai já esteve aqui, assim como esses cães, aguardando para ser preparada e ser os olhos de uma pessoa. Ela foi a última de quatro irmãos a encontrar um parceiro ideal. Mas foi desse encontro que surgiu a dupla, Marcos e Dubai. A Dubai é mesmo um amor de cadelinha. E uma profissional responsável por causa do treinamento que teve. Quando coloca o uniforme dela de guia, aí a brincadeira fica de lado e passa a ser responsável por uma vida. A Grazi, que trabalha na escola de treinamento de cãos-guia, Ellen Keller, de Balneário Cambuiu, acompanhou todo o processo. Desde a socialização até o momento em que a Dubai estava pronta para conhecer o Marcos. Chega no dia da entrega aqui, é algo simples aqui, né? Quem socializou vem, se estiver na cidade, alguma coisa, faz a entrega junto com o treinador para o usuário. Não tem um que não chora, tá? Até quem não participou disso, se arrepia, chora, porque é incrível você fazer a entrega de um cão-guia e ver o ser humano saindo ali com ele. É demais. A Dubai também fez com que o Marcos conseguisse ter uma melhor convivência com a filha de três anos. Quando ela tinha apenas oito meses de vida, ele ficou cego e era muito difícil pegar, brincar com a menina. Hoje, tudo é mais fácil. Ah, mas não para por aí. Esta cachorrinha ainda vai levar este jovem atleta longe, muito longe. O morador de Balneário Cambuiu agora se prepara e treina para correr na São Silvestre, no próximo sábado, dia 31. A Dubai não vai correr toda a prova, mas vai acompanhar o Marcos nesse novo desafio de superação. Eu estava passando um momento difícil na minha vida e peguei realmente como uma prova, né, para me superar, realmente focar a minha vida naquilo, sabe? Poder mostrar para as pessoas também que a pessoa com deficiência pode participar de qualquer prova, qualquer esporte, realmente, né, Como eu pratico Muay Thai há dez anos, estou desbravando agora o atletismo. Dei início ao treinamento, comecei a pegar gosto, realmente, por isso. E nada melhor começar numa prova realmente conhecida, acho que no mundo inteiro, né, Vem pessoas, acho que do mundo inteiro realmente para participar dessa prova. E fico feliz. Eu acredito que vai ser a primeira de muitas que vou estar participando aí. Música Música Legenda Adriana Zanotto